A Dias em que a minha alma chora E a escuridão parece-me engolir Mas eu sei que há uma luz brilhando lá fora E eu vou encontrar, não vale a pena fingir Vou seguir em frente com coragem no coração Não vou desistir, nem me deixar abater Cada passo que dou eu sigo esta paixão Um dia eu chegarei lá Eu irei vencer Lotei por isto sofri para me entregar De corpo e alma, aqui estou Para mostrar Aquele caminho que eu levo para me guiar Só termina comigo Sempre a cantar Não há tempestade que me possa parar Nem mesmo a escuridão que me possa deter Desde a hora em que vou alcançar Já chega de tanto perder Lutei por isto sofri Para me entregar De corpo e alma, aqui estou Para mostrar Para mostrar Que o caminho que eu levo para me guiar Só termina comigo Sempre a cantar Sempre a cantar Sempre a cantar Lutei por isto sofri Para me entregar De corpo e alma, aqui estou Para mostrar Para mostrar Para mostrar Que o caminho que eu levo para me guiar Só termina comigo Comigo Sempre a cantar Eu tenho uma espécie de alma youth sound